Prepare-se para sorrir bastante porque você estará sendo filmado. Milhares de câmeras serão instaladas nas ruas de São Paulo e quem traz os detalhes é o nosso Lucas Josino. Fala, Luquinha, bom dia. E aí, Megali, bom dia para você de novo, para a Carla, para a Sheila e para os nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira a todos. Vai ser um grande Big Brother, viu, a cidade de São Paulo. Esse é o planejamento da Prefeitura da Capital. Ontem divulgou mais detalhes sobre um plano, um programa chamado de Smart Sampa para colocar 20 mil câmeras, 20 mil. Estão ligando para ele. Com certeza estão ligando para ele. Acho que sim. A câmera, nesse caso, deixou a gente na mão. Isso. Mas é interessante. 20 mil, né? 20 mil. É difícil ter noção, né, se isso é muito ou se é pouco para uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas aí eu procurei aqui. As cinco cidades mais vigiadas do mundo. Todas elas ficam na China, Sheila. Todas. Quinto lugar, Jinan. Quarto lugar, Tianjin. Terceiro lugar, Xangai. Segundo lugar, Shenzhen. E a primeira cidade mais vigiada do mundo, Chongqing. Que tem... Cacilda. Mas é número absoluto ou proporcional por cidadão? Não, proporcional. Não, é... Boa pergunta. Chongqing. Chongqing tem 15 milhões de pessoas, mais ou menos parecido com São Paulo. Com a grande São Paulo, um pouquinho menos. 2,6 milhões de câmeras, tá? Nossa, sabe. Reconhecimento facial. É, vamos chamar o Lucas de volta, então, para falar justamente sobre essa capacidade, né, de reconhecimento facial. Leitura de placa também, né, Lucas? Desculpa pela falha na conexão. Era o telemarketing me ligando aqui, viu? Aí, ó. Deu para ver, 03 alguma coisa, que era o telemarketing me ligando, mas isso não interrompeu a nossa conexão. Bom, vamos lá, então. São 20 mil câmeras, essa é a tendência de instalação aqui na cidade de São Paulo até o fim do mês que vem, até o fim do ano que vem. Até o fim desse mês, a prefeitura vai disponibilizar, vai publicar um edital com a licitação. Empresas vão fazer uma concorrência para tentar instalar essas câmeras. A prefeitura vai gastar 70 milhões de reais por ano com manutenção e o resto as empresas que vão cobrir. A tendência e o grande objetivo da prefeitura é que essas câmeras façam reconhecimento facial e também detecção de movimento e de placas. Sejam câmeras inteligentes, com uma inteligência artificial, assim como as outras cidades que o... Então eu continuo. O pessoal tá insistindo. Deixa o louquinho, coitado. Então eu continuo. A cidade mais vigiada fora da China é Londres. Londres tem 627 mil câmeras para 9,7 milhões de habitantes. Eu já tenho outras estatísticas na manga aqui, caso caia de novo. Vai, Luquinha! Vamos lá. 20 mil câmeras. Hoje a cidade tem 3.500 câmeras disponíveis, mas nem todas estão funcionando. A gente fez uma reportagem aqui na Band News FM mostrando que mais da metade não funcionava até o mês passado e isso continua acontecendo. Por quê? Falta internet suficiente para essas câmeras. A gente conversou com o secretário adjunto de Segurança Urbana de São Paulo, o Júnior Fagotti, que nos deu mais detalhes sobre o funcionamento dessas câmeras. Na verdade, os alertos, por exemplo, quando você identifica uma placa adulterada, quando você identifica uma ação irregular, por exemplo, um descarte irregular de lixo, pode ser gerado um alerta no sistema, quando você identifica uma pessoa que cai na rua, passa mal, pode ser gerado um alerta no sistema. O sistema pode ser alertado por diversas ações. E vai ter internet para todo mundo, para todas essas câmeras? A gente perguntou para o secretário. Qualquer estabilidade que gera na internet dessa pessoa, por exemplo, falta de energia, uma estabilidade na internet, pode causar estabilidade na plataforma, a câmera não aparece na plataforma. O que a gente está fazendo agora com essa nova plataforma é justamente isso. Hoje, a empresa contratada, obrigatoriamente, ela tem que gerar, garantir que a internet, garantir que aquela câmera traga a imagem para o sistema, entendeu? E aí já começa uma discussão, né, Megali e meninas? Discussão sobre privacidade. Muitas pessoas em outras cidades, por exemplo, em Dallas, Chicago, nos Estados Unidos, não quiseram aparecer, não quiseram que tantas câmeras fossem instaladas em ambiente público. A capital paulista diz que, nesse momento, essas câmeras vão servir apenas para a segurança. E essas imagens serão disponibilizadas ao vivo, tanto para a polícia civil, quanto para a polícia militar. E qual é a cidade brasileira mais vigiada? Alguém aqui? Alguém? Alguém? Vocês não vão acertar nunca, tá? Há muita falta de dados. Há baré. Há baré. Há baré. Estocolmo brasileiro. Estocolmo brasileiro. Pouquíssimos dados. Então, os dados são muito conflitantes, mas eu encontrei aqui na página da Onyx Solution, que é uma empresa que trabalha com isso. Isso aqui não é Jabara, foi onde eu encontrei mesmo uma estatística, mas a própria empresa diz que não é confiável porque a gente não tem muitos dados. Mas Madre de Deus, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador, é conhecida por ser um dos locais mais vigiados do Brasil. Sabia que eu ia chutar a Salvador? É mesmo? Por causa do Sorria, você está na Bahia? Não tem aquela placa, aquele adesivo tradicional? Eu ia chutar a Salvador, juro pra você. Esse adesivo veio muito antes das câmeras. É. Mas você ia acertar. Porque é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, que tem 79 câmeras de vários modelos. Ô Luquinha, enquanto você falava, a gente ficava admirando o centro de São Paulo, o Teatro Municipal, a Bandeira do Estado, o Shopping Light, o Viaduto do Chá, e a gente notou que o viaduto está fechado com os tapumes de metal ali, e me parece que uma espécie de palco está sendo armado ali embaixo do Viaduto do Chá. Vai ter show aí, de graça, durante o fim de semana? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Na verdade não é um palco, é um palco aqui embaixo, mas esse palco aqui no Vale do Angabaú, que vocês estão vendo, ele era ainda da virada cultural, não tiraram tudo. Agora aqui no Viaduto do Chá, colocaram uma amostra com alguns quadros pra quem passa por aqui, a gente sabe que é um dos lugares mais movimentados, gente trabalhando, muito turista, passando por aqui, então colocaram alguns quadros, é uma amostra cultural aqui com obra de arte aqui no Viaduto do Chá. Mas não está programado nenhum show por enquanto não, viu, Megalho? Valeu, Luquinha! Beleza, esprememos mais um pouquinho de informação, né, da participação do Lucas Jôzinho.